Olá pessoal, meu nome é Wagner Dorin, estou direto aqui da TV Galáctica e venho com mais um programa do Adião da Luz. Não sei aí como é que está o som, quem puder me ajudar me falar como é que está o som hoje, porque eu aqui que faço o programa e ao mesmo tempo eu já controlo a mesa aqui de som. Mas vamos lá iniciando mais uma terça-feira com muita luz, com muita paz, pedindo ao Divino Mestre que esteja junto de nós nesse momento, agradecendo a cada momento a vocês. Iniciando gente, falando um pouco, eu fiz uma pesquisa e o tema de hoje vida sentimental, porque tudo que nós temos é sentimento, nós temos sentimento por tudo, sentimento pelas coisas que vem acontecendo na nossa vida, vem acontecendo em todos nós. E nesse momento, por causa de uma grande quantidade de pessoas que vem pedindo para mim conselhos e pedindo para mim falar sobre esse assunto, sobre a vida sentimental, eu espero estar ajudando vocês, aquelas pessoas que seus pedidos sejam respondidos, que você fala assim, mas eu estou conversando com Deus direto, eu estou conversando comigo direto e ela está indo para frente, como que eu posso fazer? Gente, sentimento está dentro da gente. Ser feliz sentimentalmente não significa necessariamente ter alguém. Você pode ser solteiro, solteira e ainda assim ser feliz. Mas a grande maioria é quando falo o grande e grande mesmo não saber ser feliz sozinho ou sozinha. Vou passar a vocês algumas perguntas que aposto que cada um se questiona no dia a dia. Por que nunca fui feliz? Então vamos iniciar lá, né? Por que parece que ninguém nunca gosta de mim de verdade? Por que parece que só querem sexo comigo? Por que mesmo eu tendo relacionamento e essa pessoa gostando de mim de verdade, eu não consigo gostar dela? Então fica difícil, gente, você ter um relacionamento, você gostando da pessoa e estando com a pessoa e ao mesmo tempo não conseguir passar esse sentimento para a pessoa, porque nós somos travados. Muitas vezes não conseguimos passar o amor que sentimos para aquela pessoa e a pessoa. E a pessoa, nós somos cobrados, nós somos julgados por aquilo que a gente não é. Ser feliz, gente, é você ser feliz com você mesmo, é conseguir se agradar a você mesmo. Não adianta também você tentar agradar os outros ou mudar por causa dos outros. Não, você tem que mudar por causa de vocês mesmo. E vamos lá nas perguntas. Por que mesmo eu e a pessoa que nos amamos muito, ainda assim vivemos no meio de tantas brigas e discussões? Por que ela ou ele terminou comigo daquele jeito? Gente, nós perguntamos por que a pessoa não está do nosso lado? Por que acabou daquele jeito? Gente, nós estamos passando uma fase de mudanças, de frequências, de energia. Então, muitas pessoas estão caindo às máscaras, muitas pessoas, amigos, parentes, tudo, eles simplesmente não estão vibrando na mesma luz, não estão vibrando na mesma frequência. Então, são tiradas da nossa vida, tiradas para a gente começar a viver o nosso dia, o nosso momento, o nosso eu divino, porque nós temos que ter o nosso eu divino. Nós temos que transmitir a energia de muita paz, de muito amor, de muita alegria, para mudarmos essa frequência. Vamos lá nas perguntas. Como conquistar a pessoa amada se ela me deu fora? Essa e outras perguntas passam pela sua mente, mas eu vou te dizer uma coisa, ou melhor, eu vou te dar umas dicas matadoras, que sejam umas dicas para você se melhorar. E se você seguir essas dicas, você vai ser alguém muito melhor. Tenha certeza disso. E ela servirá para você, independente de você ser solteira, solteiro, ou estar em um relacionamento com alguém. E é uma dica aí para você, né? Então, eu fiz todo esse levantamento, e eu estou lendo. Vocês sabem que eu não sou muito de ler, eu sou muito de falar o que eu sinto, de me expressar. Mas, a gente vai aprendendo também que você precisa estar lendo também. Primeira dica aí. Você transforma em uma pessoa que gostaria do seu lado. Então, você tem que se transformar naquela pessoa que você gosta de estar ao seu lado. Então, seja uma pessoa amorosa, se você gosta de muito amor. Seja uma pessoa carinhosa, se você gosta de muito carinho. Seja uma pessoa atenciosa, se você gosta de muita tensão. Seja uma pessoa feliz, se você gosta de uma pessoa que é feliz do seu lado. Se você quiser alguém compreensivo, alguém bem compreensivo mesmo, seja compreensivo. Você tem que ser compreensivo para também ter uma pessoa compreensiva ao seu lado. Se você quiser... Se você quer alguém que confie em ti, confie nesta alguém também. Então, se você quer alguém que confie em você, você tem que confiar nela também. Eu sei que é meio difícil na fase que a gente está passando hoje, agora, nesse momento. Porque é difícil confiar nas pessoas, né? Porque vai caindo várias máscaras, vai aparecendo muitas coisas diferentes na nossa vida, né? E como a gente acreditar? Se a gente não consegue acreditar nem nas coisas que a gente sai pela rua, você compra, por exemplo, um objeto. Todo mundo fala, vai funcionar na sua casa. Estou dando um exemplo. Vou comprar uma televisão maravilhosa. Essa televisão é 4K. Essa é a melhor televisão que tem. Uma semana depois, dança uma televisão 8K. Entendeu? Então, como confiar no que as pessoas falam? É muito difícil. É muito difícil. Difícil demais. Você hoje não pode confiar, olha, é fresquinha a comida agora. E você vai ver aquela comida requentada, só que tem tudo um macete para parecer que ela é fresca. Como a pessoa que você acaba de conhecer agora, você começa a ver a pessoa e fala, nossa, essa pessoa é maravilhosa. Você começa a falar a sua vida, começa a contar tudo. Você tem aquele negócio bom dentro de você de confiar nas pessoas. Mas a pessoa não confia em você. Então, ela começa a falar muito pouco da vida dela. Aí você fala, mas por que que ela é assim? Porque ela já sofreu bastante. E você tem que conquistar a confiança dela. Mas só que você já abriu e contou toda a sua vida. Achando que você contando sua vida, você vai estar adquirindo a confiança dela. Gente, não é soltando por aqui as suas atitudes. A pessoa que fala mal de você, vem falar dos outros para você. Ah, aquele fulano falou de você, aquele ciclano falou de você, aquilo não sei o que. Aquela própria pessoa, gente, ela vai falar de você também. Porque a pessoa que fala mal dos outros para você, ela fala de você também. Entendeu? Você pode escrever isso. Que a pessoa, ela acaba falando mal de você também. Bom, acho que você vai entender a essência de tudo. Não é mesmo. Não adianta querer. Então, você tem que entrar como? Se você, nesse momento, assim, fala, nossa, eu queria tanto um homem maravilhoso. Do jeito que eu vejo na televisão, do jeito que eu vejo nos filmes. Um príncipe, um rei. Nossa, ele anda de cavalo branco, ele faz tudo. Gente, você tem que ser uma princesa, uma rainha. Tem que ser uma lady. Uma lady merece um lorde. Merece, se você é um lorde, quer uma lady, seja um lorde com a pessoa. A mulher precisa de atenção. E eu sou a favor, gente, daquele homem que chega em casa e ajuda a mulher. Eu sou a favor daquela mulher que, olha, nossa, gente, eu vejo cada coisa. Eu vi um rapaz construindo uma casa, ele e a mulher, pois ela era a pedreira e ele era o servente. Era muito engraçado, porque ela fazia o reboque, se eu vi no interior. E ele estava mexendo a massa, então ele estava sendo o ajudante. E quantos lugares aí, que nem eu mesmo, na minha casa, eu que cozinho. Então, eu que cozinho, a Karen lava a louça. Então, a gente se ajuda. Entendeu? Quantas vezes você está lá com o seu marido, ele está cansado, você leva para ele um café. E, ao mesmo tempo, você, no dia que não estiver bem, você também quer receber um café na cama. Então, você tem que mudar a frequência. Você fala, pô, eu não estou atraindo um emprego bom para mim, as pessoas me enchem o saco no meu trabalho. Gente, o defeito não pode ser seu? Será que não é você que, no seu trabalho, não está fazendo a coisa com amor? Será que não é você que não está olhando as coisas que estão passando por você? Então, vamos nos policiar mais. Vamos começar a olhar também os nossos erros. No casamento, muitas pessoas falam, é, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, fala demais, não sei o que, meu marido fala demais, meus filhos cobram demais de mim. Mas, veja como você é também. Será que você não se cobra demais de você mesma e quer cobrar também das pessoas? Então, vamos começar a pegar uma folha, colocar as partes boas, que a pessoa que está do seu lado, que ela faz, e as partes ruins. E vamos somar isso e ver aonde vai mudar a sua vida. Pois as mudanças dependem de você. Não depende de você ir num terapeuta, num psicólogo, num psiquiatra, e você não acreditar. Ir por ir, falar, olha, meu amor, eu estou indo no psiquiatra, estou indo no psicólogo, estou indo no terapeuta. Mas você não acreditar, você está indo lá para cumprir tabela. Não adianta. Não adianta. Isso não adianta. Você tem que acreditar. Em primeiro lugar, acreditar em você. Eu falo muito nos meus cursos, que eu dou curso, ministro curso de mesa cósmica cigana, e eu falo para as pessoas, olha, quando a pessoa chegar em você e você sentir que ela não está com confiança, não está acreditando em você, procura passar para ela a energia da mesa cósmica. Procura passar aquilo que você sente, porque a pessoa tem que ver que você entrou na frequência dela. Você entrando na frequência da pessoa, isso tudo muda. Entendeu? Vamos lá. Portanto, se você é solteira, busque ser a pessoa que você quer encontrar, e ser você também um relacionamento. Busque ser a pessoa que você quer ao seu lado, pelo resto da sua vida. Tudo começa no exemplo. Dê o exemplo correto, e logo você terá aquilo que tanto almeja, e será feliz. Isso é certo. A vida sentimental é um fator básico da vida. Pode trazer benefícios ou, porém, grande consequência. Existe relação muito íntima entre a vida sentimental e a vida espiritual também. Porque se você fala, pô, mas eu quero, o que eu faço com o meu espiritual? Gente, você tem que se sentir, você tem que acreditar no seu eu. Quantas vezes você chega atrasado no seu trabalho, o encontro que você tem com a pessoa amada, você se atrasa. Aquilo tudo, às vezes, é um livramento, às vezes é um aviso. Nossa, eu tropecei ali. Por que eu tropecei? Uma coisa não deu certo aquele emprego, não deu certo aquele relacionamento. Por quê? Porque você precisa analisar. Por algum motivo não deu certo. Ou foi culpa sua, ou foi para realmente não dar certo. Aquilo não estava no seu caminho. Então, vamos parar de nos culpar pelas coisas. Essa culpa que torna a nossa vida sentimental difícil. Nós se culpamos por tudo. Nossa, por que eu xinguei aquela pessoa? Por que eu falei isso? Gente, já falou. Deixa isso pra lá. Não importa você pegar e ficar se culpando. Não se culpe. Entendeu? Eu, por exemplo, cortei o cabelo bem baixinho. Depois eu falei, nossa, eu poderia ter deixado um pouquinho mais alto. Não. Mas eu já cortei. Meu cabelo vai crescer de novo. Você também. Você vai ter chance de conhecer novas pessoas. Você vai ter chance de mudar de emprego. Você vai ter chance de crescer. De comprar sua casa. Comprar seu apartamento. Criar seus filhos. Pagar a faculdade pra eles. Vocês vão ter chance de tudo. Basta não ficar se culpando. Basta não ficar. A noite. Ai, por que isso não deu certo durante a noite? Por que isso não deu certo? Gente, não era pra dar. Se você dormir pensando em coisas pesadas. Você assiste filme de tiroteio. Você assiste alguma novela. Alguma coisa pesada. Você vai ter um sono pesado. Mas se você começar a relaxar. E falar, nossa, no outro dia eu quero muito. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero mudar a luz. A frequência. Você vai mudar. Porque você está dormindo pensando como pode mudar a sua vida. E você tem que acordar e falar, hoje eu vou mudar a minha vida. Então, mude a sua frequência. Frequência atrai frequência. Então, vamos mudar. Então, vamos mudar. Entendeu? A vida sentimental é uma área de mais importante da vida do ser humano. Na realidade, ela é a segunda área mais importante. Pois a primeira é a nossa vida espiritual. E é verdade, gente. A sua vida espiritual é a vida que você acredita. Porque eu acredito em mim. Eu, quando faço um atendimento aqui, eu procuro pegar as pessoas, sentar de frente. Vamos fazer uma análise. Vamos ver o que você está precisando. Porque eu trabalho com várias terapias. Então, eu faço uma alquimia. E vejo o que a pessoa está necessitando naquela hora. Às vezes, a pessoa está perdida. Então, vamos organizar a vida dela. Vamos ver como podemos mudar a vida dela. O que ela está necessitando? Às vezes, a pessoa necessita só de alguém para conversar. De pedir uma opinião. Às vezes, a pessoa precisa de um tetahili. Ou, às vezes, a pessoa fala, olha, eu quero só que você abra uma mesa para mim. E faça uma limpeza, uma ativação no DNA, um gradeamento na mesa, uma oração, um benzimento com o preto velho. Porque eu também sou um terapeuta holístico e espiritual. E sou médio. Então, que seja um benzimento com o preto velho. Tanto que hoje, eu ganhei, eu comprei a guia de preto velho. Que eu gosto muito de preto velho. Sou benzedor. E a Doris chegou aqui e eu considero ela uma mestre na parte espiritual. E pedi para ela, Doris, dá para você consagrar essa guia para mim? Ela consagrou para mim. Sabe? Porque quando eu recebo Pai Joaquim ou Pai João de Angola, gente, é demais. É demais. Porque eu consigo ajudar as pessoas na parte espiritual, com a parte do preto velho. Eu consigo passar aquela energia de luz. Porque a fraternidade branca, gente, é pura luz. E eu gosto de trabalhar com a luz. Quando as pessoas me procuram e falam assim, nossa, eu acho que eu estou com magia. Olha, eu fiz curso de magia cigana, fiz alguns cursos de magia, para aprender a quebrar as magias. Tirar a energia negativa da pessoa. Eu mais fiz esses cursos não para aprender a fazer, mas para aprender a quebrar a energia. Porque você tem que estar ajudando as pessoas. E nesse mundo de hoje, você tem que estar aprendendo de tudo um pouco. Porque hoje, gente, tudo está solto aí. Todo tipo de coisa está aparecendo. Então, você tem que aprender, né? A vida sentimental é uma vida de sonhos, onde você é que manda. Uma vida de fantasias, onde tudo no final dá um certo. Fazer as coisas pela emoção e não pela razão. Porém, muitas vezes, não é isso que acontece. É que esse nosso desejo para dizer, eu sou feliz, todos merecem a felicidade. Todos merecem estar ao lado de quem se ama. E, gente, a gente merece estar do lado de quem a gente ama. E é assim, gente, eu estou aqui de braços abertos para vocês. Quem precisar de uma orientação, alguma coisa. A gente pode estar marcando uma avaliação para estar ajudando vocês, orientando vocês, os amigos. E estar me procurando aí, para a gente estar passando o melhor para vocês. Como a equipe aqui, no espaço galáctico, né? Porque eu não trabalho sozinho aqui. Aqui tem uma equipe grande. Onde, lógico, a grande humildade que eu tenho. Eu falo, olha, eu acho que você necessita passar com a Karen Rodrigues. Eu acho que você necessita passar com a Nanda Meirelles. Você necessita passar com a Doriana. Com a Doris. Necessita passar com a Cíntia. Necessita passar com a Dona Vilma. Necessita passar com outras pessoas. Com a Michelle Gil. Com a Juliana. Tem vários apresentadores. E várias gente aqui na equipe. Então, é o que eu falo para vocês. A gente tem que aprender a abrir os braços para ajudar as pessoas. E também abrir os braços para os amigos que estão do lado. Que tem, às vezes, uma necessidade que você está precisando. Não é uma especialidade minha. Mas aqui são vários especialistas. Trabalhando aqui no Espaço Galáctica. Que pode estar ajudando vocês. É um lugar onde tem vários cursos. São ministrados por vários mestres aqui, né? Mestre não, que eles não gostam de ser chamados de mestre, né? Que eles ministram, que são professores, né? Então, a gente está aqui sempre de braços abertos a amar cada um de vocês. Porque o que nós precisamos é dizer assim. Eu amo vocês. E não ter vergonha de dizer. Como eu amo vocês. Como eu posso ajudar vocês da melhor forma. Com carinho. Com amor. Então, vamos descobrir o que está acontecendo com você. Hoje, eu vim aqui deixar essa mensagem para vocês. E, ao mesmo tempo, gente, passar uma coisa bem interessante para vocês. Porque vocês falam assim. Eu sou reikiano em alguns reiks diferentes, né? Tenho... fiz o reiki xamã, o sui, fiz o reiki da konin, fiz o reiki também das águas. Então, para você entender um pouco de chakras, eu recebi isso num grupo. Os anjos e arcanjo de chakras. O chakras básico pertence ao arcanjo Gabriel. O chakras básico pertence ao arcanjo Gabriel. O chakras saco pertence ao arcanjo Rafael. O chakras solar pertence ao arcanjo Uriel. O chakras cardíaco pertence ao arcanjo Miguel. O chakras laranjo pertence ao arcanjo Samuel. O chakras frontal pertence ao arcanjo Zaquiel. Zacariel Zacariel O chakra colonário pertence Arcanjo Uriel Então, gente, estou passando aqui De cada arcanjo Para vocês o chakra Então, essas coisas São deixadas para nós Para ajudar Vocês E quem está longe, gente Eu vou estar passando para vocês aqui Vocês podem estar mandando Para mim, no WhatsApp Que está passando aí embaixo No bloguinho Que é da TV Galática, mas quem responde A TV Galática, eu estou aqui Estou com o tablet Da TV Galática Para estar respondendo vocês Pode demorar um pouquinho Mas ao mesmo tempo, se você quiser Mandar a sua história para a gente avaliar Que fica muito melhor Você pode estar mandando Nesse e-mail que está aí TV Galática Arroba gmail Ponto com Você manda a sua história Olha Pessoal, a minha vida é corrida Mas eu vou estar respondendo Cada um de vocês E manda o telefone também No e-mail Que é mais fácil Para mim responder No WhatsApp Mais um e-mail Eu consigo ler E consigo sentir Sentir o que você está passando No momento Tá? Boa noite, Hermínia Boa noite Boa tarde, Hermínia Cristiane Gomes Boa tarde Su Suave Gente, o Wagner é sensacional Eu fui no espaço galáctica Ô Su Quanto tempo? Está precisando voltar, hein? Para fazer uma visita aqui no espaço galáctica Sueli Garuso Boa tarde, amigo Querido É uma honra Honra é minha Eu estou honrado De vocês deixarem Entrar dentro da casa de vocês Destaque Passando essa mensagem Que Os seres Que Esse ano, gente Eu sinto a energia Muito dos seres prateados Eu sinto muita energia Dos acturianos Tem os seres rosa também Que eu sinto bastante A energia deles E Falando pra vocês Que amanhã 21h A gente vai estar aqui Com o casal campeão Vai ter Outro programa do Dorinho Guardião da Luz Mas vai estar aqui Com o casal Falando sobre a cultura cigana Né? O que eles entendem E Dia de Santa Sara Que é dia 24 de maio Que é na quinta Mas não daria pra ser na quinta-feira Então adiantei um dia Cristiano Gomes Boa tarde Hermínia Eusépio Saudações de Portugal Saudações a Portugal Gente Hoje eu também atendi Bastante pessoas de Portugal Hoje Jaciene Fernandes de Oliveira Posso fazer um pedido? Pode fazer Jaciene Márcia Cris Boa tarde Júnior Fritz Boa tarde Cris Santos Boa tarde Maria Selma Boa tarde Esse é o pessoal Do Facebook Do Youtube Nicole Príncipe Como vai Meu nome é Nicole Oi Vou bem Graças a Deus Acabei de conhecer vocês Seja bem-vindo A nossa família galáctica André Luiz Diversas salvações De Olinda Pernambuco Guerreiro da Luz De Miguel Arcanjo Miguel Arcanjo Meu pai Como um bom filho de Ogum Que eu sou Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel A frente Arcanjo Miguel Atrás Arcanjo Miguel A esquerda Arcanjo Miguel A direita Arcanjo Miguel Acima E Arcanjo Miguel Abaixo Na vida de cada um De vocês Gente Isso é energia Maravilhosa Maria José Boa tarde Guarapari Boa tarde Isso tudo é verdade Gente olha Eu me inspirei agora Olha Estou aqui Com as coisas E deu uma inspiração Assim gente Me deu vontade De fazer pra vocês Uma prece indígena Pra encerrar o programa De hoje Guardiões da Luz Uma prece Pra cada um de vocês É uma prece indígena Tá Ó grande espírito Cuja A voz Eu escuto no vento Cuja respiração Da vida Eu tomo o mundo Escute-me Eu estou Perante você Um dos seus filhos Eu sou pequeno E fraco Eu preciso De sua força E sabedoria Deixe-me Caminhar Em sua beleza E faça meus olhos Observarem Para sempre O pôr do sol Vermelho E a púrpura Faça-me as mãos Respeitarem As coisas Que você fez E meus ouvidos Aguçados Para escutar Sua voz Faça-me Sábio Para que eu possa Conhecer As coisas Que você Ensinou Ao meu povo E as lições Que você Escondeu Em cada folha E em cada rocha Eu busco a força Não para ser superior Aos meus irmãos Mas para ser capaz De lutar Com meu maior inimigo Eu mesmo Prepare-se-me Prepare-me Para eu ir até você Com as mãos limpas E os olhos corretos Então Quando a vida Desvanecer Assim como o pôr do sol Meu espírito Irá até você Sem nenhuma mancha Deixa-me Sua voz Sussurrar Em nossos ouvidos Através do vento Oeste No final do dia Deixe-nos Confortados Com o amor Por nossos irmãos E irmãs Sem nenhuma guerra Deixe-nos Preservar Boa saúde Física E mental E para solucionar Nosso problema E realizar Algum Algo Para a futura geração Deixe-nos Ser sincero Com nós Mesmo Em nossa Juventude E fazer Do nosso mundo Um lugar melhor Trabalho científico Enviando energia Enviando energia Pedindo agora A toda a fraternidade branca A toda a energia Dos mestres Asseccionados A toda a energia Dos comandantes A toda a energia Dos seres Que estão aqui No espaço galáctico A todos os guardiões A todo o povo da esquerda A todo O povo cigano A toda a energia A toda a energia Que aqui Se encontra A todas As linhas Que estão aqui E a todas As etnias Mandando muita luz Para vocês E um beijo No coração Do Dorin Hassan Não esqueçam Pessoal Eu amo vocês E até mais tarde Com a mesa Acturiana Eu e a Karen Rodrigues As 20 horas Com vocês Tchau pessoal Um beijo no coração E até mais tarde Aí